Equipo campeão e subcampeão do Corsão, temporada passada, com talvez estando com a comandada de 1 e de 2 puestos, não aumentando a adquirida tabela de posição para o que é o B2A, a um contra o outro no fim de semana. Trata o ataque de Pusinam Bravo de Wildcats e Equipo de Santa Maria Pirates. Dentro de partidos aqui, Equipo de Wildcats logrou uma vitória com o score de 9 para 7, por certo, um partido com abaixo de 12 innings. Equipo de Wildcats anotou 9 carreiras, conectando de 5 hits e não comente 3 erros. Canemar Martina gana, mientras que o abate Raiwantli Van Gerp tapou de 4 hits de 5 turnos, com 1 carreira anotada e também 2 empujadas. Mientras que também Jurendel Mujica abate de 5-3, com 3 anotadas e 3 empujadas. E Art Liansen conecta 2 hits de 5 turnos, empujando 3 carreiras. Pai Pirates anotou 7 carreiras e 4 hit e não comente 2 erros. Hidrion Vasilia abate de derrota, mientras que o abate Sherman La Cruz abate de 6-3, com 2 anotadas e 1 empujadas. Mientras que o Johannes Gregorius Jr. e Alexandre Rodríguez abate de 4-2 cada 1. Mientras que o Gregorius abate também um home run de causa perdida. Música Música